A equipa B do Marítimo não foi feliz nesta terceira jornada da fase de subida à Liga 3. Num duelo que fez lembrar outros tempos, os Leões do Almirante Reis receberam o Salgueiros, um histórico do futebol português. Os jovens comandados por Lugero Castro entraram com a clara ambição de resolver cedo a contenda. Na primeira parte, o domínio territorial do Marítimo foi premiado com dois golos. Leandro Cardoso, logo aos três minutos, inaugurou o marcador após belo lance individual pelo flanco do direito. Pouco depois, Cardoso obrigou o guardião Chastre a uma bela defesa na execução de um livro direto. Com o Sporting Soccer Academy nas bancadas, equipa sul-africana que prepara a sua participação no torneio marítimo centenário, os jovens do Almirante Reis continuaram a impor a sua qualidade aos 36 minutos. O superior futebol da formação de Lugero Castro justificou o segundo golo apontado pelo central Noa, depois de Mike cobrar um livro de forma isímia. Quase inofensivo, o Salgueiros reduziu no último minuto da primeira parte. Erro defensivo aproveitado por Ivo Lemos para galvanizar os homens que viajaram de Paranhos. A segunda parte trouxe um Salgueiros mais incisivo, obrigando o Bruno Pereira a duas boas intervenções. Após uns minutos iniciais periclitantes, o marítimo voltou a comandar o jogo e poderia ter dilatado a vantagem aos 60 minutos. Hugo Meireles, isolado, não conseguiu o tento que daria conforto aos insulares. Mérito para o guardião ao fazer a mancha. Logo depois, Carlos Parente infiltrou-se pela esquerda e, em posição de remate, preferiu assistir Leandro Cardoso. Mas surgiu o corte. O marítimo insistia e Mosqueira capseou na direção certa. Já secretava golo, mas a defesa do Salgueiros evitou sobre a linha. Nos minutos finais, mais posse de bola para o Salgueiros, consentida pelos insulares que protegiam bem o seu último reduto. No entanto, a infelicidade bateu à porta dos Verde Rubros. Aos 85 minutos, Noa escorrega e a bola atinge-lhe o braço. Lesto na decisão, o árbitro Diogo Vicente, muito parcial na segunda parte e sempre em prejuízo do marítimo, apontou para a marca de grande penalidade. Muita contestação entre as hostes maritimistas. Legítima, diga-se. Cícero, experiente, não perdoa. No final, empata duas bolas, castigo que os rapazes de Lugero Castro não mereciam. Apesar da amargura, o técnico expressou orgulho nos seus jogadores. Os jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram, pela entrega, pela concentração. Portanto, mais uma vez, parabéns para eles e não podemos exigir mais. Portanto, perante um adversário que valorizou o empate, porque eu acho que podíamos ter ganho e devíamos ter ganho, jogámos para isso. Mas o futebol é assim. A experiência falou mais alta em alguns momentos ali. E nada a apontar os meus jogadores para baixo. E mais uma vez, somos a melhor equipa do mundo. E mais uma vez, somos a melhor equipa do mundo.